Vamos para o próximo combate desta parte, senhoras e senhores, ainda na divisão dos gravadores. Convidamos o atleta do toque azul da academia, Ponte Skull, para comparecer ao alcólogo, João Pedro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oh, Diogo o que? Costa? Diogo o que? Oh, Marcelo! Marcelo, manda o Gabriel vir pra cá E o senhor adversário do nome da academia, Rodin Park Team, Diogo dos Santos É você, irmão É você, Chá É você, Chá Tudo nosso, nada a ver Ali no ponto, ali no ponto O Carlos no campeonato Pile a doente, 2 alto, 6 de frente Leva o primeiro Fica ali Descriva a pela lei Fica ali Fica ali Gostei Boa Categoria 3 O primeiro mineiro Gratner Aplausos 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 Olha isso, o bordo! Isso agora vai amarrar! Fica na guarda! Pode mexer a marreta agora. Fica a marreta, sai sangrando ai bordo! Nossa senhora é normal! A espiração é normal! Fantasma é normal! Fantasma é na guarda! Fantasma é normal! 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 O que é isso? 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 O que é isso?